Bom dia, estamos em Querétaro, em frente a um balneário muito delicioso que a gente veio na subida, só que hoje é segunda e ele está fechado. Será que vão abrir pra gente? Se fosse nos Estados Unidos, a gente não tinha nem conseguido entrar, né? Porque afinal de contas, está fechado hoje, mas aí a gente conversou com o pessoal e os mexicanos são sempre bacanas e eles nunca deixam a gente na mão. Hoje nós vamos dormir aqui na barraca, já estou desenrolando a Leila, vou tocar aqui, trouxe o aplicador, a PSP, Nintendo e...